Você acha que eu que vou tocar essa valsa aí, cara? Mas eu tentei já, é o cão, rapaz. Tentei desistir. Muito difícil. E aí, pessoas. Estreando aqui nas ruas de Tura Raja. Presta atenção na bagaça. Nada pra lá, acho que nada ia atrás da mim. Agora tamo lá pra garagem aberta. Comprei uns presentinhos pra Juliana. Lógico, na Ride On. E vamos lá entregar agora, né? Já liguei pra todo mundo. Ninguém, ninguém quer sair. Liguei pra todos da minha lista. Todo mundo em casa, todo mundo dormindo, de preferência. O único tonto que saiu, fui eu, né? Tão chegando aqui na casa já aberta, prestando na guila. Meio calmo no lugar. Cachorros latem. Tem um parquinho. Dá uma ligada na casa. Sai daí de trás, carrinho branco já aberta. Fala oi pra câmera. Não. Fala oi. Oi. Olha o dente. Vixe, não tem dente. Tia Bela tá fazendo o pé. Olha que chique. Ana Melha cozinhando. Ju, pega a sacola branca aí. Pronto. Sei lá, vamos lá na casa da matriarca. Eu tô olhando pra tela. Tamo lá na casa da matriarca. Jaburu, motorista. Agora a gente vai lá. Fala tchau, Ju. Tchau. Até mais. Agora eu vou fazer um videolog. Ah, é? No YouTube. Ó como que eu sou bonito. Ó, eu também. Dá tchau. Vai logo. Chegamos aqui na casa da matriarca. E aí... Ó o gordo lá. Dá um oi, gordo. E aí, beleza? Bora subir. Matriarcas. Falácio da matriarca lá em cima. Lá no Quinto Atal. Imagina Elisa subindo bêbada isso. Que lindo que é. Pra que falar isso? Tô gravando, coitadinha da minha parceirinha. Um dia eu vou filmar isso. Olha só que cadeirinha aqui fora. Que bonito. O bagulho do furo. Pra que que você não fica gravando essas coisas? Você é troxa. Mãe quem tá aqui? E aí? E aí? A feia aqui. Dá um oi pra câmera. Eu não. Não pode. Dá um oi. Dá um oi. Ô Jaburu. Nossa, olha o matriarca aqui. A vida é bela. Acorda. Dá um oi aí matriarca. Dá um oi ao tocha aqui. Opa. E aí? Ó. Que bonitinho. Pra um rique momento babá. Beleza? Eu tenho uma espinha. Uma cara na sua espinha. Fira assim de lado. Olha isso. E aí? E aí? E aí? E aí? Que aí? O arroz lá dentro. Nossa, você já queimou tudo ali embaixo. Fica em meio. Se liga. Alho. Você tava me filmando de lá e apareceu um lecocinho. Não aparece. Não aparece. Porque a matriarca fez uma coisa de couve. Não sei se é que isso daqui não. É brócolis. Nem couve flor. É couve flor. Matriarca é couve flor ou é brócolis isso daqui? É couve-flor, não é? Couve-flor! Ela falou que é brócolis É brócolis! É brócolis! É brócolis! É brócolis! Nossa, cara! Acabei de ter um sonho louco aqui Caraca! Duas e dez da manhã Rapaz, acabei de ter um sonho Loucão aqui, rapaz Sonhei que tava lá no Japão Andando lá na rua e Depois indo lá pra casa da matriarca Caraca, velho! Caraca, que sonho louco, hein? Sabe aquele sonho Aquele... aquela... Quando você sonha aquele sonho Fica meio redundante, né? Sabe como você sonha... Pera aí, deixa eu mudar minha interpretação da frase aqui Sabe quando o sonho É tipo realista assim, cara? Você sente cheiro Sente que tá andando pelo lugar assim Caraca, velho! Doideira louca! Sonhei que eu tava lá Porra! Tempo bom aquele, hein? Japãozão louco! É, rapaz! Japão é bom pra você morar Agora pra você trabalhar, rapaz! Era a Freud Do serviço eu não tenho saudade do Japão não, velho Mas de morar lá eu tenho sim Porra! Primeiros mundos é outras coisas Não é verdade? Mas hoje eu fui lá entregar um negócio pra professora Aquela hora de manhã Aí depois daquele lá Já fui fazer um trampo lá A gente foi editar mais um pouco lá Foi editar mais um clipe Já era de noite Já voltei Dormi, cara E tive esse sonho louco aí Que doideira Tem aqueles sonhos também Que parece que você controla o sonho Tá ligado? Você consegue... Você consegue ter noção do que você tá fazendo no sonho? Aliás, você consegue ter controle do que você faz no sonho? Porra! Esses sonhos que são dahoras, né? Aliás, teve uma época que eu acho que eu fiquei uns dois anos Que eu conseguia controlar meus sonhos, cara A cabeça eu acho que tava mais limpa assim Acho que na época que eu trabalhava no Japão Então só pensava em um serviço Aí chegava em casa Não precisava pensar mais em nada Só precisava em dormir Então a cabeça tava mais limpa assim E a maioria das vezes eu tinha controle dos sonhos, cara Era foda Hoje eu tento fazer isso Mas não consegui nunca mais, cara Depois que eu voltei mais uns seis meses Mas eu consegui ainda controlar alguns sonhos Depois que passou esse período aí Já não consigo mais não Porra! Mas faz uma cara que eu não consigo controlar meus sonhos ainda Dizem que hoje de madrugada aqui em Campo Grande Deu... Teve um ciclone, cara Que passou aqui... Não sei se passou aqui em Campo Grande na cidade Ou passou em volta aqui Pegou estado, sei lá, alguma coisa assim Só sei que cinco horas da manhã, bichão Eu só escotei um trovão Porra, bicho Puta cagaço que eu te... Pelo amor de Deus Deu estrono, rapaz Te juro O... O... O trovão ficou trinta segundos fazendo barulho, cara Um trovão só Não foi trinta segundos de trovões assim não Consecutivos assim Um atrás do outro... Não, foi só um, cara Trinta segundos, cara Eu... Eu lembro disso porque eu acordei na hora Paca, tá parado, rapaz Trinta segundos de trovão Bichão Cê tá louco Cê até que tava acabando o mundo, rapaz Falei, tô louco Aí de manhã eu acordei, entrei no Face Tava lá Ciclone traz tempestade pra Campo Grande Alguma coisa assim Ventou o cão aqui em algum... Algumas partes da cidade aqui Até destelhou casa, velho Tá louco Até ciclone agora passando aqui em Campo Grande Fechando o vlog de hoje por aqui Se você é novo no canal Aqui Aqui do lado de cá Tem um botãozinho aqui embaixo De se inscrever no canal Vai lá, clica e se inscreve no canal E do outro lado tem um botãozinho de thumbs up Vai lá e dá um thumbs up pra nós Beleza? E no... Na descrição do vídeo Tem o link lá pra fanpage do Facebook Facebook É Vai lá e dá uma curtida na nossa fanpage também Então é isso, galera Amanhã tem mais DVG PH ao quadrado Fechou? Xochô Tchau 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 Tchau